Um esquema de segurança pública que envolveu cerca de 1.500 profissionais das polícias militar, civil e do corpo de bombeiros foi colocado em prática no último fim de semana, no Estádio Nacional de Brasília, durante a final do Campeonato Brasiliense de Futebol. A ação funcionou como um teste para os jogos da Copa do Mundo. A chegada ao estádio foi organizada pelo Detran. O que eu reparei muito foi o Detran, foi a organização do Detran lá para eu estacionar, que eu achei até massa, achei até legal. Eles estão fechando com os cones, dando a possibilidade da gente, em vez de fazer um retorno lá na frente, já fazer um retorno mais imediato perto do estacionamento. Muito espaço, estacionamento bom, temos canto para estacionar e pessoas indicando a entrada do estádio. Lá dentro, duas horas antes do início do jogo, policiais e seguranças particulares, os chamados stewards, já estavam nos postos que ocuparam durante a partida. Quase 1.200 policiais militares foram destacados para fazer a segurança na final do Campeonato Brasiliense de Futebol. A PM levou para o Estádio Nacional 140 viaturas, entre carros, motos e bases comunitárias móveis. E helicópteros da corporação sobrevoaram a arena até o fim do jogo. Para a Copa vai ser muito eficiente. Por quê? É porque, assim, está tendo muitos policiais, eu vi muito, muito, a equipe está grande, assim, está bem. A segurança, ixi, espetacular. Os policiais atuaram dentro do estádio, nos arredores e nos portões de entrada. Fácil acesso, bom atendimento, foi filé. Chegou, revistou um por um, conversou na maior tranquilidade do mundo, na paz. O corpo de bombeiros levou mais de 200 militares. No estádio, 70 brigadistas estavam preparados para atender emergências. Eu vi uns bombeiros ali, a polícia lá fora, acho que está bem tranquilo, bem sossegado mesmo. Está bem tranquilo de vir com as crianças, com a família. O novo estádio nacional de Brasília, o Mané Garricha, já foi testado várias vezes, desde a inauguração um ano atrás. A arena foi sede da abertura da Copa das Confederações, recebeu um amistoso entre a seleção brasileira e a Austrália, vários jogos do campeonato brasileiro e do campeonato local como este, e foi palco de diversos shows. No total, foram mais de 40 eventos. Quem assistiu ao jogo, aprovou a organização do estádio. Muito organizado, o Brasília está de parabéns. A entrada também, sabe, muito organizada, as filas, tudo arrumadinho para poder entrar. Vai ser muito maravilhoso, vai ser muito emocionante. Obrigado. Obrigado.